Olá e bem-vindos a mais um dia de vlogmas. Hoje é dia 8, é feriado cá em Portugal, portanto vou aproveitar para fazer algumas coisas aqui na rua e vou começar já por ir ao supermercado. Não venho ao supermercado há 10 dias e é este que eu vou é um supermercado local, mas que tem algumas coisas diferenciadas que eu não consegui encontrar da última vez no Pingo Doce. Acabei por ir ao meu supermercado local e ao Lidl e vou começar por mostrar as coisas que comprei no Lidl. Não foi muita coisa, foi só mesmo aquilo que me fazia falta. Então, temos aqui as pipocas e se bem se lembram, nas minhas compras do supermercado para dezembro eu tinha comprado pipocas para fazer a atividade de Natal com o Diego, que seria ver um filme, isso ainda não aconteceu, mas entretanto as pipocas já não existem, já as comemos. E havia este saco XXL, que era o mesmo preço das outras normais, então foi 81 cêntimos e este aqui ninguém pode comer sem ser para atividade. Os cajus estavam em promoção, foi 2,39€ e eu gosto de caju, mas prefiro a versão torrada. Portanto, vou experimentar torrar pelo menos alguns. O meu chocolate favorito, pelo menos destes do supermercado, nesta gama de preços, este é dos que eu gosto mais. Comprei um e é 1,49€. Kiwi. E comprei o Kiwi que vem nestas caixinhas, são os Kiwis assim mais pequenininhos. A caixa tem 1kg porque custou 1,99€, enquanto que os outros que estavam a vulso, a granel, era 2,99€ ao quilo. Portanto, acabei por trazer estes. Mix de 3 pimentos e preferencialmente, não é? Eu gosto de comprar as coisas a vulso, que não foi os dois casos aqui e tem uma explicação, não é? Porque eu não consigo encontrar pimento amarelo a vulso. O vermelho e o verde, ok, mas este amarelo não consigo. Então, eu gosto às vezes de fazer assim coisas tricolores e não tinha aí nenhum, então comprei. E é 1,49€. Flocos de aveia, eu compro às carradas quando está em promoção, mas entretanto o que tem aí na dispensa está-se a acabar e não há promoção, por isso só comprei 2 pacotinhos, é 69 cêntimos cada um e são os meus favoritos que são grossos. Atum, comprei 3 caixinhas, isto é mesmo da marca do Lidl. Quando normalmente está em promoção Ramirez ou Bom Petisco e custam 99 cêntimos, eu trago das outras marcas. Não havia, trouxe desta do Lidl. Bananas, comprei 2 kg de bananas e comprei uma covetezinha de pernas de frango para fazer no forno. E o meu investimento foi uma forma assim quadrada. Não é uma forma, são duas formas, são duas unidades que dá para tapar ou então usar individualmente, não é? E foi 3,99€ e comprei assim quadradinho, mas de um tamanho mais maneirinho para fazer os brownies, porque as formas que eu tenho são todas muito grandes e então quero fazer uma receita e isto acho que é o ideal. Já andava à procura há algum tempo. E no Lidl ainda comprei aqui o rolo de papel de cozinha, que é dos que eu gosto mais. Eu nunca mais comprei daqueles assim pequeninos, desde que comecei a comprar destes grandes. Isto já foi se calhar para aí há uns 2 anos ou mais, mas realmente acho que rende muito. E este é 2,49€. Então estas foram as comprinhas do Lidl e em pouca coisa gasta-se logo quase 25€. E as compras do supermercado local foram estas. Começar por aqui. Uns guardanapos. Eu sei que isto é uma rococosice, mas como em princípio a ceia de Natal vai ser cá em casa, com poucas pessoas, não é? Muito poucas pessoas. Eu comprei antes estes guardanapos que são assim um bocadinho mais fortes. Nós normalmente cá em casa no dia a dia usamos guardanapos de pano, mas assim para o Natal eu comprei estes e foi 99 cêntimos. Comprei iogurtes para o Pedro porque este pequezinho de 4 ficou 1,16€. Portanto, bem em conta, cada iogurte foi 29 cêntimos. Novamente comprei da Mimosa o molho bechamel que traz os 500ml. Cada um foi 1,75€. E aqui café. Este não é o favorito de todos os tempos do Pedro porque eu não bebo café já desde o princípio do ano. Mas estava muito em conta. Fica 24 cêntimos por cada cápsula. O normal será a volta de 33 cêntimos. Então eu comprei um pequezinho que traz 30. E a caixa no total foi 7,39€. E para mim comprei este pensal que nunca tinha usado. É pensal Vitalidade que é enriquecido com magnésio. Então tem 56% de cevada, 18% de centeio, chicória e sulfato de magnésio. E também estava em promoção. Foi 1,99€. Comprei um potinho de cola branca porque quero fazer aqui um do-it-yourself. E precisava de cola. Não sei como é que vai correr. Vamos ver. Trouxe também mais uma manteiga sem sal. E isto é tudo para bolaria. Esta foi 1,89€. E a viada primora também sem sal. Que era ligeiramente mais barata. Só que a validade terminava já no final deste mês. Então como eu não sei se vou gastar tudo. Optei por trazer esta que tem validade até maio. A minha canela também está a dar as últimas. Por isso trouxe canela moída da Maragão. E trouxe aqui um super pacotezinho de 1kg de farinha de aveia. Que também ficava mais em conta. E isto foi 1,99€. Para experimentar trouxe também chocolate de 72%. Não sei que marca é esta. Semoa. Foi 1,25€. Só para ver se gosto. E ainda polvilho doce. Uma embalagemzinha de 500g. Isto não é assim muito baratinho. Foi 2,15€. Foi 2,15€. Mas é para uma receita que eu vou fazer. Penso que hoje. Portanto precisava mesmo. E a minha última compra foi um cabo novo para a Vassoura. Isto foi 0,99€. E às vezes eu tenho dificuldade em encontrar cabos que sejam assim granditos. Este é da Fapil. Não sei qual é que é a medida disto. Mas contando que eu tenho 1,64€. Isto é para aí... 1,45€ talvez. Não sei. E vou agora arrumar as comprinhas todas. Começar a organizar o almoço. Tenho que ir buscar o Diego que está em casa da minha mãe. E é isso. Hoje vamos ver a tarefa do dia 8. Fazer o enfeito de Natal 2020. Sabes que todos os anos nós fazemos um enfeito, não é? Sim, mas está quase a ser 2021. Sim. Temos uma bola de malha. Sim. Podemos levar. Umas canetas seguritas. Uns brilhantes. Boa. E o que é que eu vou fazer agora? Um bolo de banana. Isto porquê? Porque a minha irmã tinha lá duas bananas que já estavam assim muito passadas do ponto. E como ela não gosta especialmente do sabor da banana nos alimentos, deu umas bananas. E eu ainda juntei mais outra que também estava aqui e aproveitei a oportunidade para experimentar uma receita da Feliz com a Vida, que é a Feneut, que eu já sigo há uns 5, 6 anos, calhar. Isto ainda era do tempo do blog, mas que ela publicou há relativamente pouco tempo e gostou da receita. Então, eu vou tentar pôr em prática. E o que é que temos aqui? Então, as três bananas, estas eram as da minha irmã. Estas eram a casa de casa, que já estão bem passadas do ponto. A receita original dizia duas chávenas de farinha de amêndoa. Mas eu fui hoje ao supermercado e a farinha de amêndoa, um pacotinho de 250 gramas, estava a 4,36 euros. Obrigada, mas não obrigada. Portanto, vou fazer aqui uma versão com uma chávena de farinha branca e uma chávena de farinha de aveia. Depois é meia chávena de polvilho doce, foi por causa disso que eu o comprei hoje. Temos aqui um quarto de chávena de óleo de coco derretido, um quarto de chávena de mel, dois ovos, extrato de baunilha, isto será para usar uma colher de chá. Eu tenho aqui a mistura das especiarias, que vou usar canela, erva doce, cominhos, noz-moscada, cravinho, mas a receita original até só mostra com canela, mas diz que a mistura de pumpkin spice, que também é boa. Uma colher de chá de bicarbonato de sódio, mas eu acho que pus mais um bocadinho, e sal. E com os ingredientes aqui todos, vou passar à execução. Então, agora vou juntar todas as coisas que forem secas e vou puneirar as farinhas, que elas têm assim alguns grumos. Vou esmagar as bananas. Vou esmagar as bananas. Bater os dois ovos. E agora vou começar a incorporar tudo aqui na farinha. Os ovos. E o extrato de baunilha também. E agora vou incorporar tudo bem. A receita original diz que é para bater com vara durante um minuto, mas olha, eu estou a preferir a colher. Agora esta forma, que eu untei com o spray, para untar da espiga. Vou colocar a massa. E já está aqui na forma. E eu estou a pensar que, se isto não ficou bem untado, vai ser muito difícil eu conseguir tirar isto. Mas, agora vai ao forno. Forno aquecido a 180 graus e vai ficar entre 50 a 60 minutos. E estive a dar uma aspiradela assim, básica, mas muito necessária cá em casa. Enquanto isso o bolo esteve a cozer, foram cerca de 55 minutos. Vou mostrar como é que ele ficou ainda assim na forminha, porque eu não desenformei. Não sei se isto vai ficar bem ou não. Portanto, é melhor mostrar agora que está assim bonitinho. E ficou assim, acho que com um aspecto bastante bom. E eu acho que vou conseguir desenformar, mas é só um acho, não é? Com certeza absoluta. Já vejo. E acabou por ser super fácil mesmo de desenformar. E eu apercebi-me que não tenho nenhuma torteira. Nada que dê para levar uma coisa com este formato. Então, tive que pôr assim neste prato redondo. Vá, serve para agora. Mas, realmente, é se calhar uma coisa que eu tenho que comprar. E estes são os cajus que eu tinha comprado de manhã no Lidl, porque estavam em promoção. São torreios assim no forno e ficaram uma maravilhão. A sério. Porque eu gosto muito de caju, mas prefiro caju torrado ao natural. Se bem que ele, ao natural, tem mais propriedades ou não tem torrefação. Então, acaba por ser melhor para a saúde. E agora, eu e o Diego, já estamos aqui, vamos fazer a tarefa. A tarefa do dia, não é? Que é fazer um efeito de 2020, não é? Sim. Ok. Vamos fazer o efeito de 2020. E já terminamos a bola. E o dia que escreveu Diego, depois escreveu 2020 e ainda fez aqui, escreveu um D, um L e um P. Que é Diego, Luciana e Pedro. E fez a nossa casa. Pois eu só o ajudei aqui nestas pintinhas. E na nossa casa, em cima, tem um T. Mas o T é de quê? T, 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 T. É só o T de coração. E agora o Diego vai pendurar a bolinha de 2020 na árvore. Escolhe lá um sítio. Boa! Pronto. E está aqui, em destaque, a bolinha de 2020. Que não fica muito longe daqui daquilo que ele fez em 2015. 5 anos de diferença. Este vai ser o meu lanchinho. Uma mistura de cereais e uma fatia de pão de banana. Que está muito fofinho mesmo. Ficou assim aqui. Mesmo muito fofinho e gostoso. Portanto, é uma receita que eu recomendo. E vou deixar na descrição a receita original e a minha versão. São quase 7 da tarde. Vou começar agora a orientar o jantar. E parece que os meus vlogs, mas este ano, são só comida. Mas, basicamente, é o que nós fazemos. Tratamos da casa. Trabalhamos. Fazemos outras coisinhas. Mas, depois, gira tudo à volta da cozinha. E, desde sábado, que eu tenho andado a ver o The Crown. Então, está-me a apetecer peixe com ervilhas e puré. Pronto. Influência real. E, agora, é isso que vou fazer para o jantar. Ah, mas o The Crown, já despachei a série toda. A quarta temporada. Já vi os 10 episódios. Top. Então, o que eu vou fazer, a nível de peixe, vai ser uma dourada para o Pedro e salmão para mim e para o Diego. E o tempero, tanto para a dourada como para o salmão, é aquele básico que não falha. Então, alho, sumo de limão e azeite. E o tempero, tanto para o salmão e azeite. Bem, parece que agora o sítio de acabar. Os vlogbas é no quarto, mas são 9h20. E eu, em 10 minutos, quero tirar a maquiagem, fazer a minha rotina de pele da noite, vestir o pijama e estar aqui na cama para dormir. Estou bastante cansada e amanhã é como se fosse quase retomar a semana outra vez. É como se fosse uma segunda-feira. E sabem como as segundas-feiras são difíceis. Por isso, quero descansar o máximo que possa. Espero, então, que tenham gostado de acompanhar aqui mais um dia. Foi o último feriado antes do derradeiro Natal. E ainda faltam, assim, mais duas semanas. E muito obrigada por terem assistido, pelos comentários que deixam, pelos vossos likes. E até amanhã. Tchau!